Item número 18, processo número 48500-1434-2021, extinção da concessão da usina hidrelétrica Isabel, autorgada a empresa metropolitana de energia, EMAI, por meio do decreto número 87.884 de 82, localizado no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Relator diretor José Jurosa. O H.E. Isabel, localizado no município de Pindamonhangaba, entrou em operação em 1915, com duas unidades geradoras, perfazendo um total de 2640 kW de potência instalada e com a garantia física de 800 kW médio. A referida usina foi autorgada a EMAI, sob regime de serviço público, por meio do decreto 87.884 de 1º de 12, de 1982. Em outubro de 12, por meio do despacho sem número, o MME, acolhendo a recomendação da NEL, indeferiu o pedido de prorrogação na concessão da UHE Isabel, formulado pela EMAI. Em 26 de março de 14, a EMAI requeriu a extinção da concessão da UHE Isabel, alegando que, desde o término da sua concessão, em 39 de 12, vem incorrendo em custos na condição de fiel depositária para a conservação dos ativos, sem perceber, por isso, qualquer tipo de remuneração. E, mediante nota técnica número 36, a SCG se manifestou e recomendou o enviado aos autos com vista à formalização da extinção da concessão da usina. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de extinção de concessão, cujo prazo está vencido e não foi objeto de prorrogação. Esse caso aqui, conquanto a potência de 2,6 MW estaria no âmbito da autorização, e nós já extinguimos algumas concessões de autoprodução nessas características. Aqui se trata de uma concessão de serviço público. Então, a Procuradoria, desde 2012, tem reforçado o entendimento de que essa competência, a teor do artigo 29.4 da Lei 8.987, que não está delegada para o ANEL, é uma competência do MME, portanto, a instrução do ANEL, mas o ato de extinção é do Ministério de Minas e Energia, por isso, a Procuradoria opina pela instrução e encaminhamento do processo para o MME. Verifico-se dos autos que a usina em comenda não opera desde julho de 2003, em razão da raptura de adutora situada entre o tanque de compensação e a câmara de carga, que, ao provocar deslocamento do talude, causou danos ambientais. Esse fato, inclusive, provocou a abertura do processo por parte do Ministério Público de Pindamonhangaba, impedindo a operação da usina. Foi justamente a inoperância da usina, aliada às questões ambientais, que culminou com o indeferimento do pedido de prorrogação de concessão. Entretanto, conforme bem salienta a SCG, independentemente do processo de extinção da concessão em tela, deve-se prosseguir com o procedimento de indenização dos ativos não depreciados com a devida indenização, se for o caso, bem como os procedimentos de conservação desses bens, até que o poder concedente decida sua reversão. A SCG destacou ainda que, em caso similar, a PGE opinou, Daniel, pela imputação à CEMIG da responsabilidade pela conservação da barragem da UHE Pandeiros, assim como, caso necessário, arcar com os estudos técnicos da adequação da barragem e do fluxo do rio, e a possibilidade de desvinculação e alienação dos bens vinculados com a extinção da concessão. Assim, entende-se que o mesmo tratamento deve ser despendido em relação à UHE Isabel, o qual deverá permanecer com a obrigação de conservar os bens de instalação da UHE Isabel, com o dever de conduzir os estudos para definir pela remoção ou não da barragem, uma vez que o empreendimento encontra-se ambientalmente enviado. No caso da UHE Isabel, a UEMAI alega a existência de bens a depreciar no valor aproximado de R$ 2,4 milhões, em conformidade com seus registros contábeis. De qualquer forma, conforme também destacou a SCG, a extinção da concessão da UHE, deverá ocorrer sem prejuízo à análise dos valores a serem eventualmente indenizados. Do exposto do que consta do processo em tela, voto por recomendar à UME a extinção da concessão da usina hidrelétrica Isabel, é otorgada à UMAI, por meio do Decreto 87.884, de 1º de 12 de 82, localizado no município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, e por determinar à SCG que encaminha os autos do processo à UME para as providências cabíveis. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da concessão da usina hidrelétrica Isabel, otorgada à Empresa Metropolitana de Energia, S.A., por meio do Decreto 87.840, de 1º de dezembro de 1982, localizado no município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, e determinar à superintendência de concessões e autorizações de geração, SCG, que encaminhe os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia para as providências cabíveis. Próximo item.